Da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Da cabeça dela é pita Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Da cabeça dela é pita Eita, na vinha delícia